bom dia começando aqui mais um viés de mercado dia 1º de novembro gente mês que vem já é natal vamos ver se começa a virada agora né estamos aí na pensamento otimista para para que esse bode termine aí logo essa atuada e de queda é que venha logo aqui nos 101 ou no 96 mil para voltar e subir fazer um natalzinho melhor né pra gente é que a gente vai fazer um pouco diferente eu já falei de bode aí bastante final de semana tem post escrito tem post um vídeo então não vou falar de bode bode vou falar de índice futuro tentar para tentar ver aí o que a gente tem de de movimento posso até dar uma olhada aqui no bode uns 15 minutos né é para gente ver aí mas não entrar ver que pode acontecer hoje tá é mas antes vamos dar uma passada aqui nas bolsas internacionais hoje né hoje tudo verdinho bolsas aí ainda comemorando os resultados corporativos tanto da europa quanto dos dos estados unidos e e está naquela né assim de ficar vendo essa telinha verdinha e e não e não e não ver agora não vejo agora é um é uma influência no nosso bode né dado que nosso bode está com outros três vezes totalmente diferente que tá atravocando aqui nossa o nosso bode de andar né que a questão dos precatórios a questão do fogo no teto que realmente tô achando que já tá passando dos limites da do pânico do mercado é até por motivos que já expliquei né lá nos estados unidos aumentou-se o teto de gasto e o governo injeta dinheiro 120 de por mês na economia e ninguém e no mercado nenhum tá tá lá de pânico né e ainda vão aprovar aquele projeto de infraestrutura para os próximos cinco anos quer dizer é realmente o que tá que tá acontecendo aqui já passou da mão tá bom e aí a gente tem a europa e estados unidos né no verde é o traje ainda subindo né lembra que eu falei que essa questão dos juros nada a inflação realmente já é fato né é a inflação lá tá mais cinco por cento estourando totalmente as metas de infração deles lá nos estados unidos e aí o pessoal vai vai equilibrando né vai comprando um pouquinho cada dia juros né comprar juros é igual a compração na baixa né assim ação tá na baixa pessoal começa a comprar os juros é antes que fique alto né considera esse que agora está na baixa e começa a comprar também para poder equilibrar a carteira a carteira o dólar tá em queda né 0.6 praticamente zero a zero aí a gente tem um brand aqui também em alta né favorecendo aí eu se não atrapalhar muito a nossa petrobras né porque se nosso presidente não abrir a boca para falar mais besteira sobre a petrobras é a bichinha sobra né mas que é difícil é e o minério de ferro fechou aí em queda de 5,72 nessa toada aí do banco do governo chinês e manipular o preço do minério e aí vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho no branch né uns 15 minutos tá em leque fazendo um pullback agora vamos ver se responde aqui pelo jeito deve deve cair mais um pouquinho e responder aqui nessa região tá do da média móvel exponencial 34 olhando esse gráfico diário também olha isso ó olha a uma distância do preço para médio é o problema falando né uma hora vai vai realizar tem que realizar é é até saudável realizar aqui já eu já não vejo mais compras assim se parece que entrar no S&P a gente tem aqui aqui a ETF do S&P no no IBOV IVV11 se você quiser entrar no S&P se entra por essa por esse tíquer aqui no nosso qualquer broker aí da sua corretora só colocar IVV11 e você comprar a ETF do S&P 500 agora não é a hora agora a hora de esperar um pullback pelo menos nessas linhas aqui nessas médias tem 17 34 ou 72 para voltar e comprar e pegar uma onda 3 né aqui é a onda 1 já passou né esse dia até soltei um stories aí falando sobre entrada né entrada sempre na onda 1 ou na onda 2 e aí para entrar na onda 1 tem que pegá-la no início na fechou essa aqui fechou essa onda fez a reversão começou é a onda 1 né distância você bota o você faz a a sua estimativa né bateu no seu álbum servente para o pullback quando responder no pullback você entra na comprando de novo pega a onda 3 tá esse é o panorama aqui de do S&P ainda tá ainda em tendência de alta rompeu aqui né o topo então declara-se novamente tendência de alta e e agora é aguardar os novos pullbacks vamos ver aqui branch o branch no gráfico de diário né tá fazendo pullback pode vir até aqui para depois lançar é uma uma onda 3 né tá lançou uma onda 1 agora olha o tamanho dessa onda 1 se você fizer vou fazer uma retração aqui uma retração para gente ver até onde dá os 50% e da partir dos 50% eu faço a projeção de 100% de fibonacci de expansão né então os 60% na gente ver aqui tá 50%. aí agora deixa eu apagar esse para gente pode ficar poluído Ah vou fazer isso extensão ou expansão né e fibonacci de fibonacci de finalização things 3 até aqui, até aqui, onda 2, que vai na retração, e os 100% aqui, 97, olha a projeção de petróleo, de Brent, 97, tá, vamos até deixar esse desenho aí, deixa eu salvar aqui, beleza, bom, agora vamos para o, vamos para o nosso IBOV, vou botar aqui o primeiro IBOV de 15 minutos, aí tá fazendo, eu fiz aquele desenho, né, de onda 3, ó, quase terminou na onda 3, a onda 3 termina aqui em 100 mil, tá, mas a gente tem aí, é, esse fundo aqui de 102.854 como suporte, temos aqueles 101 mil, né, é, daqui, ó, que seria, aqui, que seria a onda 3 desse movimento do diário, onda 1, 2, 3, então a gente tá olhando aqui no 15 minutos, e, é, fechando a onda 3 aqui em 100 mil, tá, esse aqui, é um, é um panorama mais de curtíssimo prazo, e que, é, a gente pode ver aqui, que pelo, pelos rocks, né, a gente tem um leque aqui, bonito, né, vamos dizer assim, que tá certinho, pra baixo, né, um leque negativo, 610, tá, então a gente, é, espera, assim, primeiro que o preço possa vir aqui nos 102 e 800 e pouco, se romper 101, se romper 100, tá, a gente vai ficar transitando por essa região aí, é, pra subir tá difícil, né, porque se você olhar aqui, olha quanto de resistência tem pra cima, né, o ideal aqui, nos 15 minutos, né, é superar aqui esses 109 mil, é, tem essa zona de retração, né, que é a retração desse movimento, é, superando aqui, aí, nos 15 minutos, a gente já tem aí, pelo menos, um pedacinho azul no céu, tá, é, aí vamos olhar agora o, o índice, futuro, né, pode dar aí, é, mais, adiantar pra gente o movimento do IBOV hoje, né, já abriu, abriu em alta, tá, em, quase 1% de alta, abriu bem, né, esse é um bom indicativo de alta pro IBOV, aí, né, se empolgou, bateu aqui na MIMA 305, é, aqui nos 4 minutos, precisamos que rompa aqui os 106, deixa eu ver meu robô aqui, ó, meu robô entrou na compra, tá, esse aqui, ó, é o capital hoje, é, que ele entrou, que ele, que ele tem, né, já fez aí, bastante, entrei com 520 reais, tô esperando só um contrato, e ele tá, tá performando bem, aí, toda vez que eu mudo o código, né, do índice, ele zera aqui a contagem, mas a semana, né, porque ele já tá operando desde o dia 2 de setembro, na semana ele tá no prejuízo, ó, menos 573, essa é a semana 2 que a gente pegou, ele opera tanto pra compra, quanto pra venda, eu fiz esse robô sozinho, eu aprendi a fazer robô, e se você quiser aprender também, eu tenho um curso, é, tá lá na minha bio, custa somente 98,50 reais, e você leva de graça 400 robôs, prontos aí, pra ser customizáveis, né, pra ser customizável, é muito, é muito fácil de você fazer, é, basta você ter paciência, fazer as customizações, é, colocar pra rodar em conta teste, e depois colocar pra rodar na conta real, como eu tô fazendo aqui, eu já tô testando um outro robô em dólar, é, é, esse aqui, esse aqui é um outro robô que eu tô testando, com outros indicadores, e o robô de dólar, que eu fiz essa semana, também, eu tô começando a testar hoje, em conta, em conta demo, né, bom, voltando aqui, é, a gente tem aqui, ó, o índice, né, bateu aqui na 305, vamos ver se não vai fazer esse movimento, se não fizer, ótimo, vai vir aqui pra 106, aqui é, deixa eu ver se aqui é PC3, é, aqui é PC3, proibido comprar, né, então, eu só posso comprar, se o preço tá abaixo da PC3, eu só posso comprar, depois que o preço estiver acima dela, é, então, o ideal, daqui 106, para 106, alguma coisa, 106, 200, para 106, o ideal é que, é, se eu fosse entrar numa compra, aqui no manual, né, seria acima, dessa 610, tá, nos 4 minutos, ainda, é, a gente tá próximo aqui, então, uma decisão aqui, um ponto ótimo, é 106,781, acima disso, a gente já começa a ter um, panorama melhor, vamos ver aqui, no, no gráfico de, 15 minutos, como é que tá o, o input, vai acabar fechando, nossa, tá muito lento, deixa eu ver aqui, colocando aqui, pelo, digitando, acho que é melhor, pronto, aí, ó, parou aqui, também, na mesma dupla 72, e vai vir aqui pro, mil, é, 106,500, mais ou menos, tá, também, aqui, o ideal, é, uma compra, acima, aqui, de 109,000, mas, dá para fazer uns trades mais arriscados, né, é, pelo menos, rompendo aqui, a 305, até a 610, tá, então, assim, é, meu viés, hoje, é, ainda é de baixa, baixa, eu acho que, não é uma baixa, assim, muito forte, eu vou colocar, duas bolinhas amarelas e uma vermelha, tomara que eu esteja errado, mas, é, porque tem muita resistência para cima, é, assim, só se acontecer algo, muito extraordinário, para fazer o preço, ter muita força, para romper essas resistências, tá, se a gente for, olhar aqui, como a gente acabou de ver, é, tá, difícil ainda, né, vamos, é, aí, ficar na expectativa, é, de sair alguma notícia, é, que ninguém, é, está esperando, para poder impulsionar o IBOV hoje, tá, ok, valeu, gente, um abraço,